Estamos aqui no 32º aniversário da Casa de Cultura do Butantã e estamos com o Danilo. E hoje estou aqui com o Nelson Conde, com a Lígia Jalantônio e agora eu estou como secretária municipal de cultura. Certinho. Bom Danilo, você pode falar qual a sua função aqui na Casa de Cultura do Butantã? Bom, eu sou o Danilo, eu estou coordenador da Casa de Cultura do Butantã desde 2017. Vão fazer aí sete anos que eu estou aqui à frente da casa, de todas as mudanças, todas as conquistas da casa e já é quase aí um quarto de ano de vida da casa que eu estou aqui à frente, aqui a gente está nessa coordenação em conjunto. Na casa especificamente não sou responsável de nada, eu sou um artista, um produtor da região, que ocupo realmente espaço de uma forma positiva e colaboro, tanto eu quanto outros artistas, outras pessoas que estão fazendo acontecer esse evento nesse final de semana, que é hoje, amanhã e domingo, né? Junto a mente com o pessoal que foi eleito do conselho gestor, né? E aí, eu acho, não sei se eu falei já, que é em nós do Fórum de Cultura. Então nós nos organizamos para que essa festa esteja acontecendo, né? Para poder colaborar com a Casa de Cultura, com o Danilo, que é o coordenador da casa. Você poderia contar um pouco qual é o objetivo do Fórum do Butantã? Bom, o Fórum de Cultura do Butantã, ele foi fundado em 2005, né? Por vários artistas aqui da região, inclusive, ele foi fundado lá no Céu Butantã, né? Em 2005. E a partir daí, tem esse objetivo de ser um coletivo que agrega coletivos, ou seja, é junto com os outros coletivos, né? Nós buscamos uma forma de fomentar, de organizar, de conscientizar e de fazer valer a cultura do Butantã. O que que você tem de participação aqui na Casa de Cultura do Butantã e as coisas que você faz aqui? Então, até dois meses atrás, eu era supervisora de formação, né? Da Secretaria Municipal de Cultura e vários projetos que eu tocava, né? Eles são essenciais aqui pra casa, como o Rede da Hora, né? Por exemplo. E o Vocacional e o PIA, que são projetos que estão há muitos anos dentro da Secretaria de Cultura. E agora, como Secretaria de Cultura, né? Eu tenho esse papel de ter um olhar mais macro de todas as políticas públicas de cultura na cidade. Com certeza, o Butantã acaba sendo uma das nossas prioridades pelo trabalho que é desenvolvido, né? Não só aqui na Casa de Cultura, mas também em todo o território. E quais são as suas expectativas pro evento que vai ter hoje, né? E nos próximos dias? Não, esse evento, né? Esse agora do dia 31, dia 1º e do dia 2 de junho, a gente fez um trabalho em conjunto com o Fórum de Cultura, a Rádio Cidadã e o Conselho da Casa, né? Fora os outros artistas aqui da região. Então, a gente conseguiu unir essa questão como uma demanda de mostrar que a Casa de Cultura, a gente consegue fazer diversos tipos de eventos, são diversas linguagens, diversos artistas que vão se apresentar aqui nos palcos e a gente conseguir fazer isso de uma maneira colaborativa, né? Os artistas vêm, eles, muitos estão sendo voluntários pra fazer essas ações, né? Que estão acontecendo, pra celebrar esses 32 anos da Casa, né? Não de um jeito grandioso, com mega shows, com grandes nomes, mas sim valorizando os artistas do nosso território. E como é que foi pra conseguir achar essas pessoas, pra apresentarem aqui, encontrar elas? A Casa, bom, temos 32 anos, a Artistas já é uma grande incubadora de artistas, uma grande incubadora de talentos. Então, a Casa de Cultura também, ela abriga muitas reuniões do Fórum de Cultura do Butantan. Então, a gente recebe já muitos debates, muitos encontros desses artistas, então a gente consegue ter esse mapeamento de maneira mais clara e mais sensível do que cabe a gente juntar aqui das questões de programação e com que esses artistas também se coloquem à disposição pra fazer essas apresentações. Qual é a sua expectativa nesse evento, sobre esse evento? Eu acho que, de uma certa forma, primeiro lugar é colaborar, sabe? Porque acho que a gente tem que colaborar, buscar melhorias, porque com certeza hoje veio a Secretária de Cultura e nós aproveitamos pra entregar uma carta, que não é nem reivindicação pra nós enquanto artista, é reivindicação de melhoras para a Casa de Cultura. Porque existem muitas coisas aqui que não dependem do coordenador e às vezes nem da secretária, mas sim do governo em si, pra que mande verbas ou que mande condições, né? de coisas estarem acontecendo de uma forma digna. Por exemplo, você vai no palco, se chover daqui a pouco, quem for no palco vai ter que se apresentar com um balde embaixo que vai ter uma goteira. Aí você vai mais adiante, você vai aqui, aqui esse palco que tem externo aqui, você tá vendo? Teria que cimentá-lo pra ter condições das pessoas usarem aquele palco externo. E muitas outras coisas, entendeu? Então, o nosso objetivo, em primeiro lugar, é levar a cultura, o entretenimento pra comunidade do Butantan. E aproveitar esse momento também pra gente dar uma forma, né? De buscar condições que a Casa seja ainda melhor. Que a gente tenha parceria positiva com a gestão da Casa. E aí, por esse motivo, a gente quer que colaborar, nem que seja na reivindicação, né? E busca de melhoras pra ficar ainda melhor naquela convivência que já é legal entre nós. E qual seria a sua expectativa pro evento de hoje e pros próximos eventos que estão vindo? Então, eu vim aqui pro evento imaginando encontrar muitas pessoas que fazem a Casa de Cultura acontecer. Uma das particularidades das Casas de Cultura, em relação a outros equipamentos culturais da cidade, é que a comunidade é muito presente. Então, foi isso que eu vi. Eu vi muitos grupos que já atuam aqui na Casa se apresentando, muitas pessoas que participam das oficinas aqui da Casa, celebrando junto esse momento. O pessoal do Rede da Hora também aqui presente. Então, assim, eu acho que é uma festa que é construída por muitas pessoas e oferecida pra toda a comunidade. Realmente, isso é uma parte muito interessante da Casa de Cultura do Butantan. E, na sua opinião, como a Casa de Cultura impacta a região em que nós estamos? A cultura é um grande polo econômico também na cidade e tem que ser vista assim. E é óbvio que a Casa de Cultura também impacta a questão da região. A região do Butantan hoje se desenvolveu em torno da casa também. A gente tem aqui dois metrôs próximos da casa, a gente tem uma grande avenida, uma ciclovia. Então, o fluxo de pessoas que passam pela casa, que ficam na casa, que chegam na casa pras atividades é grande. Então, a gente costuma muito desenvolver economia criativa, trazendo feiras de artesanato, expositores, pra também mostrarem os seus trabalhos. Não só a gente trabalhar cultura como uma questão de shows, peças de teatro, mas sim buscando outras alternativas culturais, né? Que seja uma questão de artesanato, de cursos, inclusive de aulas, né? Inclusive de trabalhos audiovisuais, né? Como esses que vocês estão fazendo e estão desenvolvendo, que eles entram também no portfólio da casa, né? E tratar isso como cultura, e tratar vocês e outros agentes culturais como pertencentes ao equipamento. Bom, o impacto da casa, ó, vou ser sincero, vai depender da gestão. Essa atual gestão tem feito um impacto positivo, tá? Que é, por exemplo, hoje, praticamente, todo evento está sendo feito por artistas da região, artistas do território, né? E muitas vezes, em outros locais, esquecem dos artistas do território, buscam só ou grandes nomes, ou não dão aquele valor que precisa. O impacto que a gente busca, primeiro, né? É de fazer uma formação de público, pra poder o pessoal frequentar não só o teatro, como a música, tudo que é, você pode falar em questão de cultura e arte, e até entretenimento, né? Que nem sempre o entretenimento é cultura e arte, né? Mas o nosso entretenimento que a gente busca é em cima da cultura e da arte, né? Então, além de fazer essa formação de público, a gente quer, realmente, buscar uma forma de abrir espaço, de buscar, como o fórum busca, né? De, em parceria com equipamentos públicos ou privados, a gente está buscando formas de fomentar, formas de abrir espaço pra que os artistas possam levar a sua arte. Nesses 32 anos, a Casa de Cultura, ela foi um polo de transformação cultural do território, né? Então, é um espaço público aberto a toda a comunidade, onde as atividades são oferecidas de maneira gratuita, ou seja, políticas públicas implementadas, onde elas precisam acontecer. Então, todo o pensamento cultural, né? Do território, ele foi construído a partir das ações que foram criadas aqui na Casa de Cultura. Então, eu acredito muito na potência, né? Desses espaços culturais pra cidade, porque, realmente, eles transformam o olhar cultural de uma sociedade. Sem dúvida. Bom, já falamos bastante da Casa de Cultura, certo? Mas, uma coisa que a gente percebeu é que a Casa de Cultura, em si, ela não tem tantos funcionários. Como é que ela funciona? A gente conta bastante, apesar de ter uma equipe reduzida, a gente conta bastante com os colaboradores e com os parceiros. Por isso que é tão importante a gente ter a participação popular dentro do equipamento. Seja com o Fórum de Cultura, com conselheiros e artistas da casa e da região, né? Então, é fundamental pra um equipamento, porque, assim, não é o coordenador, ou não é o funcionário, ou não é a segurança ou a limpeza que faz a casa. Quem faz a casa, quem faz o equipamento público, são a comunidade, são as pessoas que frequentam ela, né? Porque o coordenador, a partir de amanhã, pode trocar, depois troca, né? Eu tô há sete anos, mas é um período grande de tempo, mas a gente entende que, às vezes, podem ser trocados de ano em ano, de tempos em tempos. Mas os artistas e quem frequenta o equipamento, vai continuar, vai permanecer. Então, tendo essa linha reta, a gente consegue. Isso é uma herança que a Casa de Cultura tem, né, desses 32 anos. A gente tem artistas que estão aqui na casa, frequentando e trabalhando, e desenvolvendo o seu trabalho há 30 anos, há 20 anos. Então, esses trabalhos, independente de gestão, esses trabalhos, eles vão ter uma continuidade, né? Porque o artista tá se indoando e dedicando o seu tempo nos equipamentos. Você poderia falar um pouco, então, da história da Casa de Cultura e como a gente chegou até aqui? A Casa de Cultura do Butantã, ela foi oficializada em 1992. Oficializada por quê? Nos anos 80, no final dos anos 80, o prédio foi construído pra ser um sacolão. E nos pátios, existia a Associação de Moradores do Bairro Jardim Periperi, que era uma sedezinha pequena, que tinha algumas atividades, algumas reuniões. E, por estar no mesmo terreno, essa sede acabou migrando pra dentro da Casa de Cultura, né? E aí começou a se desenvolver diversas atividades artísticas. E aí, em 92, ela foi oficializada como Casa de Cultura do Butantã. Então, a gente fala brincando que a Casa de Cultura do Butantã tá celebrando 32 anos, mas tá com um corpinho de 40, porque tem uma história anterior. Legal. Essa piada é do Clóvis. Tem algum recado que você gostaria de passar pras pessoas que estão assistindo esse vídeo? Ou que você gostaria de dizer? Eu queria, né, primeiramente, convidar todo mundo, né, que não conhece ainda a Casa de Cultura, vem conhecer a Casa de Cultura do Butantã. A gente, agora, amanhã, a partir de amanhã, dia 1º de junho, pode ser que você veja esse vídeo bem depois, mas a partir do dia 1º de junho, a gente vai estar com as inscrições abertas do Rede da Hora, que é um curso voltado para jovens. Então, se você quer ser MC, locutor, DJ, quer trabalhar com visagismo, enfim, com essas profissões de economia criativa, aqui na Casa de Cultura do Butantã, você tem esse espaço, que é o Rede da Hora, para aprender e se profissionalizar e estar aí no mundo, né, mostrando a sua arte e seu trabalho. Bom, então é isso, galera. Se vocês quiserem fazer algum curso, estejam aqui para fazer a inscrição, e tem muitos cursos interessantes. E, então, por fim, você gostaria de dar um recado para as pessoas que estão assistindo a gente, ou falar mais alguma coisa que você acha importante? A gente está celebrando 32 anos de Casa de Cultura, e como eu falei, a gente tem muitas atividades que, às vezes, estão acontecendo na casa há 30 anos, com pessoas que vivem na casa, ou vivem, né, a gente fala que vivem na casa, porque é isso, né, a casa, ela é uma coisa aconchegante, né, ela pode trazer. Então, a gente também precisa pensar nos próximos 30 anos, né, a gente sabe que daqui a 30 anos, talvez, essa geração que iniciou a casa não esteja mais entre nós. Então, a gente precisa garantir, hoje, que daqui a 30 anos a gente tenha pessoas fazendo e atuando há 30 anos na casa também. E esse é um desafio diário, essa renovação de público, não só um público passageiro, né, como, ah, eu vim assistir um show na Casa de Cultura. Não, eu fiz um curso, eu fiz um curso de dois anos, depois do curso eu resolvi dar uma aula aqui, e você permeando, e você dando continuidade, né, reciclando o público, né, renovando o público, né, colocando novas atividades, a gente tem aqui um foco novo na casa, que é a parte tecnológica, né, a gente tem as atividades do Rede da Hora, que já são para cursos a partir de 14 anos. Então, a gente espera que o jovem, hoje, de 14 anos, daqui a 10 anos, ele esteja voltando para casa, dando aula para casa, naquela linguagem que ele se especializou, né, e participe de outras atividades, sendo conselheiro, participando das reuniões de fórum, colaborando, não só com a casa, porque colaborando com a casa, você colabora com a comunidade, e é o fundamental para a manutenção da Casa de Cultura, ou de qualquer outro equipamento para o público cultural. Nelson, eu queria agradecer pelos minutos que você deu na entrevista, e você quer deixar algum recado, alguma coisa que você queira passar para o pessoal que está assistindo? Bom, não sei se for ao vivo, venham hoje até às 10 da noite, amanhã sábado e domingo para participar. Se essa entrevista vai olhar depois, então comecem realmente a frequentar, a ocupar mais o seu espaço, que aqui é um deles, que é a Casa de Cultura do Bucatão. Muito obrigado. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! E estamos com o Edu. Danilo! Eu falei Edu, ai, é que eu olhei o Edu em cima, foi mal, foi mal, desculpa. O que foi, o cara, acho que domingo, eu queria agradecer o Leandro aí, da Casa de Cultura, eu falei, é Danilo, ele falou quase. Foi mal, foi mal. Tá, a lista tá aqui em cima, aí, quando eu olhei, olhei o Edu, sei que ele. Agora eu não consigo parar de reparar que o óculos é da Polaroid. É, eu nem sei, eu comprei todos os 20 contos. Ah, peraí que esqueci qual que era a próxima pergunta.